Música Igrejas, sobrados e ruas de pedras que levam nossa imaginação a uma agradável viagem pela história. Na cidade de Garaçu, a 30 quilômetros do Recife, encontramos um dos mais antigos conjuntos arquitetônicos do período colonial brasileiro. O documento Nordeste de hoje resgata um pouco dessa história e mostra a luta de uma equipe de especialistas pernambucanos e europeus na recuperação de todo esse rico patrimônio. Música Encravada no meio de vasto manguezal e de grande quantidade de arbustos e palmeiras, encontramos a cidade histórica de Garaçu, localizada a 30 quilômetros do Recife. A cidade ocupa uma área de 60 quilômetros quadrados, ou 20% da área total do município de 400 quilômetros quadrados. Palco dos primeiros movimentos de luta contra o invasor europeu, a cidade de Garaçu está situada em uma região bastante acidentada, entre planícies e planaltos, na zona fisiográfica do litoral mata, numa altitude de 20 metros acima do nível do mar. O clima quente e úmido e a riqueza histórica de um dos mais antigos conjuntos arquitetônicos do Brasil, Colônia, aguçam a curiosidade dos turistas que procuram a cidade nesta época do ano. A maioria da população calculada em torno dos 65 mil habitantes é composta de comerciantes de pequeno e médio portes. Música Música